Eu espero que Deus vos abençoe porque eu me sinto blessed Tipo seu problema entrar no boda e fazer o que me apetece A gente perdoa mas não esquece e não esquecia se desce Só para vos mostrar que não se mexe com aquilo que a gente desconhece As ruas estão com a minha família, nesse boda sou mobília Controla tua cadela, tô a entrar com a minha matilha Vê o pipo que tá na fila, é mais guita que o teu dealer Não deixava eu entrar no clube, hoje tamo a sair sem fila Tô a rimar tipo o AC, tô a rimar contra a maré E tô a cantar tipo o Guto, as miúdas sabem qual é A minha escola é NGA, Prodigio, Master e Dom G Uns dizem que são melhores, hum, I don't see A correr tipo o FS, pergunta a quem sabe o que é que esse puto já fez O executivo disse, mata-os da maneira mais fresca Porque há muitos niggas a ferver para vir buscar o teu cash 1, 2, 1, 2 Ei, imagina um puto com 10 anos, longe dos cotas Boedanos sem o love dos cotas Eu cresci no bairro contra folhas e gangstas Façam-me um favor, não me comparem a rappers Mas espera, eu sei que eles não querem ouvir isso Não tires o beat, deixa Eles não gostam do prodígio, lá mexas Eles não querem ouvir o coitadinho As miúdas gostam, é do prodígio, riquinho Que rima assim Quando eu digo que os carros estão da Alemanha Não são só punches Puto é rasta e quase vive na Alemanha Renato Sanches Trancamos o game Mais ninguém vem Os players melhores desse game São do meu time, Jorge Mendes As vossas rimas são todas mini Coupem, ruas sabem que eu não sou... O depósito cultural E aí